Praia do Buracão, como é essa praia que é pouco conhecida de turistas e até mesmo de moradores de Salvador? Meu nome é Caio Costa, nascido e criado na capital baiana e neste vídeo você vai ver como é essa praia, se vale a pena você vir curtir, quais são os cuidados que você precisa tomar e veja esse visual impactante dessa praia que dá o que falar, principalmente para quem conhece e tem alguma, assim, às vezes ouve falar sobre a fama dela, então fique comigo até o final para conhecer toda a região que eu vou te dar todas as dicas sobre como curtir essa praia e se você é novo ou novo no canal, não se esqueça de se inscrever apertando o botão aqui embaixo para receber os próximos conteúdos e até mesmo assistir aos vídeos de outros lugares de Salvador que eu já produzi e se você quiser me seguir tanto no TikTok, Kuai e Instagram é arrobaavidaensalvador e é claro que eu acho que se você é turista e está aqui nesse vídeo, provavelmente você quer um roteiro bacana de quem conhece a cidade, então compre meu roteiro Curtindo Salvador, tem uma opção de até nove dias para você não se preocupar com essa parte da viagem, que você vai ter lugares que até mesmo pouca gente conhece de fora quem não mora aqui não conhece, então veja aqui no link da descrição o valor muito justo para você conhecer e se você não passar nove dias, se você passar quatro, tranquilo, você escolhe quatro opções para você curtir Salvador como você merece e claro que se você quiser também, compre o meu seguro viagem, o link aqui está na descrição porque o seguro viagem te protege, mostra aí previsto sobre caso você precise de algum atendimento médico de emergência, extravio de bagagem e outras coisas, adversidades, você estará protegido com o seguro viagem, também o link está aqui na descrição então chega de recado e agora vem conhecer a Praia do Buracão, essa praia que é secreta para muita gente Afinal, como é que você acessa a Praia do Buracão? Se você vier de ônibus, você pode pegar qualquer um que vá no Rio Vermelho, passe pelo Rio Vermelho, sentido Pituba, Orla aí você vai mais à frente desse posto de gasolina, você terá um ponto de ônibus, aí você só faz retornar mas eu geralmente gosto de ir de Uber por causa disso, dessa facilidade caso você tenha carro, vamos dizer assim, aí basta você colocar no GPS mas só para você saber, aqui é a Rua Barro Vermelho, já tem até a plaquinha do Blue Praia Bar que é um restaurante conhecido lá da praia aí eu vou mostrar como é o caminho e claro que se você tiver carro, você pode estacionar ao longo da via para você reconhecer a área e a entrada, porque tem algumas entradas, como a Rua Fonte do Boi lá do Rio Vermelho mas é essa aqui do Barro Vermelho que eu te mostrei mais à frente se você quiser anotar, basta você contar um pouquinho que você pega o nome da rua certinho, bonitinho e até reconhece que o posto de gasolina tem uma torre, uma espécie de torre de fábrica e tal aí o caminho é esse aqui, meio florido florido não, né? Cheio de árvores, né? Para fazer sombra no caminho você vai ver esses prédios comerciais mais bonitinhos e tal como você pode ver, dá para estacionar pelo menos nessa parte aqui de boa pelo menos, de boa em três após, porque eu não estou vendo nenhum planeta em minha zona sul mas se eu ver alguma coisa de zona azul eu te aviso aqui no vídeo mas por enquanto, e tem uma coisa que você tem que prestar atenção aqui por enquanto, está tudo ok você pode fazer, pode estacionar mas não invente de estacionar próximo à entrada da praia que muita gente quer, tem aquela mania, né? de tentar estacionar o mais próximo possível do local que eles estão aí você já está vendo aqui uma placa a placa de não estacione e não tenha dúvida que a Trans Salvador sempre está aqui fiscalizando, principalmente do meio da tarde para o final sempre fica cheio aqui, então não vacile inclusive tem até outras opções aqui, ó nessa rua que você está vendo aqui acho que no vídeo não dá para você olhar muito mas no lado esquerdo tem também vaga se você estacionar e vamos aqui para a entrada da praia para você ver como é agora eu vou mostrar o acesso propriamente dito lembrando que eu estou aqui começando as 10 horas da manhã tem um lixo aqui, acho que o pessoal está preparando aqui e tem essas cangas à venda, caso você queira, está quanto moça? essas cangas? 60 reais cada uma aí você vai aqui, escolhe e sempre está aqui, né? de domingo a domingo? aí, ó, de domingo a domingo, se você quiser é isso, outubro de... novembro de 2024, viu? só para você saber, porque pode ser que no verão aumente, entendeu? mas enfim, aqui tem esse acesso aqui por aqui, nessa... se você quiser me empurcar ou pela escada, né? aí eu vou... só para você ver aqui, ó esse acesso aí tem aqui a escada e na escada tem uma caldo de cana caso você queira tomar e o acesso é via escadas mesmo ou seja, infelizmente, para quem precisa de acessibilidade não vai rolar, por causa das escadas mas, enfim, vamos lá mostrar, continuar mostrando como é a praia aqui tem um curso de guarda-vidas, né? como antigamente eram conhecidos como salvavidas porque essa praia aqui não é brincadeira, viu? o mar puxa demais, por isso que eu não recomendo que você venha com crianças pequenas apesar de eu já estou vendo aqui no geral tem crianças pequenas mas, caso você venha tenha isso em mente que o mar, dependendo do horário que você venha ele é muito forte tanto para adulto também é por isso até mesmo que tem um posto aqui de guarda-vidas tem também aqui um... já tem algumas barraquinhas aqui para você tomar... beber alguma coisa precisa comer aí tem o pessoal já está se preparando porque já são mais ou menos umas 10 horas da manhã e o pessoal vai chegar, né? no decorrer do dia desci as escadas e já estou vendo aqui uma movimentação a galera já está chegando aos pouquinhos e aqui você tem umas cadeiras eu já perguntei em off, por exemplo se for por quatro pessoas faz por 25 reais em novembro de 2024 então... e se for mais, é claro eles vão fazendo os pacotes deve aumentar um pouquinho mas nada... nada que uma boa conversa não ajude, não é mesmo? aí deixa eu mostrar aqui o visual dele que é incrível, né? eu gosto muito eu acho assim... rodeado por essas... ele é rodeado por esses prédios bacanas inclusive ele é uma... está sujeito a especulação imobiliária tem uma polêmica vou mostrar mais pra frente do vídeo vou falar mais sobre esse assunto mas... é uma praia que realmente apesar de ser muito bonita você precisa ter... ter... cuidado, né? eu estou mostrando aqui nesse lado direito ou seja você descendo a escada do acesso e dobrando direito se você continuar seguindo você vai parar na... na rua Ponte do Boi que é... aqui no Rio Vermelho também mas... isso aí depende de como está a maré isso aí não é... não é toda vez que vai estar disponível não e aqui dá pra você ter uma... uma... panorâmica de como é essa praia como você pode ver e ouvir o mar aqui é bem agitado, viu? precisa ter... ter... muito cuidado principalmente pra você que não sabe nadar fique... atento fique atenta sobre como é que... como é que você entra, viu? pessoal, você... como eu estou falando volto a repetir é... tem guarda-vidas ali na... vendo, mas... é sempre bom ser prudente não é mesmo? eu até mencionei que a praia parece ser secreta, né? porque assim... muita gente não conhece deixa aqui nos comentários caso você esteja ouvindo falar sobre a Praia do Buracão pela primeira vez principalmente se você é turista deixa aqui nos comentários que eu quero saber e se você mora aqui em Salvador deixa aqui nos comentários também se você já conhece e se você frequenta e se você frequenta quais são as dicas que você dá porque isso aí vai fortalecer ainda mais o vídeo mas ele... eu até comentei praia secreta entre aspas porque é claro que as pessoas conhecem já está tendo uma certa frequência aqui as pessoas já estão... é... se apoderando sentando ali no... no... nas cadeiras e... mas assim... essa praia... ele... a Praia do Buracão pra você que é turista ele não é... ele é meio que fora apesar de ele estar localizado no Rio Vermelho ele é um pouquinho fora da... dos... da rota turística, né? então se você gosta de passar... passar... um tempo na praia é... um dia todo na praia pode ser uma opção, né? apesar de ter pouquíssimas... é... opções de comida mais... mais coisas mas... aqui também tem uma... chama a atenção que ele tem dois... é... é... dois bares e restaurantes, né? esse aqui é o Principote que ele é um pouquinho mais caro que é mais exclusivo e tal mas que... pode ser uma boa, né? se você tiver condições pode ter aqui as espreguiçadeiras e o outro mais na frente que eu vou te mostrar e é uma praia relativamente curta, né? então é mais pra você realmente quem é... quem é... tá afim de... de curtir uma... uma... uma prainha é uma opção muito boa mais uma visão geral da... da praia pra você ver que ela é relativamente pequena mas brabo o mar tá... já tá... daquele jeito como eu tô falando pra você ele tá bem... bem agressivo e tal e aqui pra você também ver como é que... ele é rodeado, né? então... só pra você... pra você ver se... ali ó... o quebra-mar é interessante que... a... a... a praia ele é meio que dividido em duas partes ele... eu lembro que quando eu vim aqui na... da metade da tarde pro final ele é muito... utilizado pra... pra... as... é... pra jogar bola, né? jogar bola... altinhas, né? que tem algumas partes em algumas partes do Brasil é chamado de altinha e aqui é... embaixadinha se eu não me engano não tô tentando lembrar o nome mas é mais ou menos esse nome dele aqui embaixadinha, altinha, enfim... aí o pessoal aproveita que essa parte aqui é mais... mais... isolada vamos dizer assim as pessoas... não ficam muito aí eles aproveitam pra jogar aqui aí eu vou passar por essa... passarela aqui para você ver a segunda parte da praia aí eu tô... vindo aqui na passarela porque tem essas pedras grandes aí vai numa segunda parte que é ainda mais rústica ou seja se você quiser é... só curtir a... a parte da praia a areia aí é só vir aqui aqui olha desce cuidado com as pedras aqui você vai opa 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 quase hein aí como eu tô falando é uma praia é uma praia que o pessoal gosta aqui também tem cadeiras e tal e aqui é o famoso Blue Praia Bar também ó ou seja tem dois dois tipos de bares aqui bares e restaurantes que é... é... a beira do mar né pra você... caso você queira curtir aí se você quiser é... vir com sua... sua canga seu próprio sombreiro também nada impede viu aí tem essa parte também cheia de pedra essa também é muito bonita o pessoal curtindo deixa eu ver como é a... a temperatura da água vou lá aqui ó pra você ver eita dá daquele jeito hein colocando aqui um espézinho é gelado hein já vi que é gelado vai deixar... eee... agul são os sentidos hein e aqui a vista panorâmica de mais uma... deve ser um cotomédio de luxo e tal eu sei que dá pra você... até se aventurar tem até uma pessoa ali também tem uns sompresos tem uma... galera que quer ainda mais... privacidade botou ali uns sompresos mas acho que não precisa porque ali já é uma parte secada então você fica nessa... uma dessas duas partes ou a parte da praia Brubá ou... aqui nessa parte mais simples ok mas aqui dessa... voltando se você quiser voltar não precisa necessariamente você ir nessa parte de cima se você quiser também se aventurar aqui ó no meio das pedras não tem problema nenhum aí você vai aqui e é um caminho tranquilo aí ó não tem problema aí você vai e volta e para a a parte principal a parte principal não a parte onde tem o acesso né o acesso à praia que é muito bonita mesmo lembrando se você quiser vir para a Praia do Buracão é muito simples basta você ir para o início do vídeo para seguir o passo a passo se você quiser também já bota no seu aplicativo de transporte Paraia do Buracão você chega tranquilo tranquila lembrando também que a força do mar é muito forte a correnteza é muito forte principalmente para você que está com as crianças não deixe as crianças entrarem sozinhas mesmo tendo o guarda-vidas aqui é bom sempre se prevenir não é mesmo? e se você gostou da Praia do Buracão faz o seguinte deixe o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas e compartilhe com o seu grupo da família com o grupo dos amigos planeje esse passeio para vir nessa praia que muita gente não conhece por isso que ela é ainda muito tranquila principalmente nessa parte da manhã e para te deixar no canal eu vou te entregar dois vídeos aqui na tela final assista o que fazer em Salvador durante a noite principalmente no Rio Vermelho onde a Praia do Buracão está com várias dicas sobre o que fazer no bairro mais boêmico da cidade e outro vídeo muito bacana sobre Salvador que com certeza você vai gostar muito obrigado pela sua atenção e até a próxima tchau tchau